E agora a gente confere as atrações deste fim de semana. Se prepare porque tem muita coisa boa. Dá só uma olhada na Agenda Cultural. A gente começa com música na nossa região. Daqui a pouco, às 4 da tarde, o grupo Machete Bombe vai se apresentar na área de convivência do Sesc Termas de Crudente. A banda traz no repertório um jeito diferente de se apresentar o samba. A entrada é totalmente de graça. E hoje à noite tem espetáculo no SESI de Rio Preto. Às 8 horas, a Cia Teatro Balagã traz ao público a peça teatral Cabras, que conta a história de um mundo perigoso, onde a guerra, a vingança e a fé são cantadas por vozes humanas, de animais e da natureza. drama é o que não vai faltar. E o melhor de tudo é que a entrada é de graça. Sou um de barriguza, e não encontrava nenhuma, semei-vacou-vacar, e não encontrava uma fortuna. Por que? Me diz, querido Pet, eu morrer afogado assim só com seis anos. No mesmo horário, também às 8 da noite, o SESI de Birigui traz ao público o espetáculo O Jardim das Cerejeiras. A peça retrata a falência de uma família aristocrata russa e como essa classe social lida com as transformações do final do século XIX. Mas uma das opções da família para recuperar toda a fortuna sugere a destruição do famoso Jardim das Cerejeiras. E a partir daí, a aventura é o que não vai faltar. A entrada é de graça. Lá vai, Epico Dó. E o domingo não podia ser diferente. É dia de diversão, principalmente no Sesc Termas de Prudente. Às 4 da tarde, a Cia Bubiou Ficolô de São Paulo promove uma oficina de circo no quiosque do Sesc. Improvisos, jogos teatrais e raciocínio rápido são alguns dos sentidos usados pelos palhaços. E a criançada não pode ficar de fora. Afinal, ninguém vai pagar nada para entrar. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto